Olá a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo, chamo-me Suzana Correia e esta é a vida de uma dona de casa. Então a receita de hoje vai ser bolas de Berlim. Se querem saber como é que eu faço esta receita, é só continuar a assistir o vídeo já agora. Inscreva-me, deixe-me o seu like, compartilhe o vídeo, sigam-me nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e estarei sempre ativa por lá, tá bom? E assim vocês veem aquilo que eu ando a fazer. Agora vamos ao passo a passo de todos os ingredientes que eu vou precisar para fazer umas bolas de Berlim. Então tenho aqui 200 gramas de farinha, 75 ml de leite, já está morno, tenho aqui 10 gramas de fermento em pó, uma colherzinha de sal, desculpem se é que é correto, dois ovos inteiros e temos aqui já manteiga derretida, que são 35 gramas e temos 25 gramas de açúcar. Agora vamos começar a bater tudo. Vou colocar aqui, vou colocar a farinha, o leite, o sal, mas no link das informações vai estar todos os ingredientes que eu utilizei, tá? E então, eu deveria ter misturado, mas vou misturar aqui o fermento na manteiga, que ainda está morna. E vou misturar aqui para ele desfazer-se bem, porque senão não se desfaz bem. Deveria ter feito no leite, o leite tem que ter atenção, não pode estar muito quente, tá? Então, vamos desfazer-se bem. Entretanto, vou colocar aqui o açúcar e os dois ovos e vou colocar na máquina para ver... Vou colocar aqui agora o fermento e a manteiga. Bem, quando começou a descolar, eu tirei. Deixem aí, pá, umas 10 gramas, para depois nós podermos trabalhar um bocadinho a massa. Que agora vou precisar só um bocadinho de nada de farinha para poder trabalhar a massa, tá? Eu não fiz aqui muita massa para fazer muitas bolas de berlim. Fiz só um pouco. Porque senão depois comemos muito. Agora, vou trabalhar aqui um bocadinho a massa. Vou colocá-la aqui e vou deixá-la dar, por menos, aproximadamente uma hora, tá? Como vocês veem, já está bastante grande, duplicou de volume. E agora vamos colocar aqui um papel de manteiga, porque ela ainda vai voltar a usar, tá? Aqui, toda a massa. E agora vou fazer bolas. As minhas bolas de berlim, eu não gosto de fazê-las muito grandes. Porquê? Porque se faço muito grandes, depois na hora de fritar, demora muito mais tempo, tá? Então, tenho aqui. Tivemos sim a começar. O importante é que elas fiquem bem seladinhas. E eu vou fazer pequeninas, tá? Vou deixar aqui para levar novamente. Então, para ser mais fácil, estende-se assim um bocadinho a massa. E depois, vai-se fazendo assim com os dedos. Mas vocês façam do jeitinho que lhe dê melhor, tá? Eu gosto de fazer assim. Mas não significa que... Mas não significa que... Então, trabalhamos... E agora, vamos deixar aqui... Para elas... Vou fazer o processo por elas todas, tá? Como vos disse, eu faço poucas bolas de berlim de cada vez. Porque nós aqui em casa... Só somos três. E então, por isso é que a minha receita... É pequenina. Só dá para nove bolas de berlim. Porque assim também não enjoamos as bolas de berlim, tá? Que assim comem-se frescas. E quando precisarmos de mais, é só fazer. Agora, vamos fazer as nossas últimas três. Elas têm mais ou menos o... Eu não pesei, tá? Eu fiz ao olho. Mas vocês, se quiserem... Como é aqui para casa, não me importa. Mas se vocês quiserem, meçam tudo. Pesam e façam tudo por igual. E agora, as últimas duas. Passado algum tempo, eu vou vos mostrar agora como elas ficaram. Bem? Como elas estão lindas. Agora sim, é hora de fritar as nossas bolas de berlim. Eu faço em pequeninas, para não ter o risco de... Para elas fritarem bem, tá? Então, vamos preparar lá o óleo e começar a fritar as nossas bolinhas de berlim. Agora o óleo já está quentinho. O suficiente. E agora vamos meter as nossas... Com muito cuidadinho, tá? Eu só vou meter três de uma vez. E agora vamos deixá-las aqui por algum tempo, até elas fritarem. Tem que ser assim mesmo lentamente, tá? Depois, quando elas fritarem de um lado, podamos virá-las para o outro lado. Mas eu acho que ainda vou fazer por mais duas, porque ainda tem muito espaço. Eu faço sempre esta receita, pois tem... Eu acho que assim já está bem. Eu acho que posso sim fritar cinco de cada vez. Assim, na próxima vez é só fritar mais quatro. E agora elas vão ficar aqui, até ficarem douradinhas, tá? Mas quando for a hora de virar, eu venho aqui e mostro-vos. Agora chegou a hora de virarmos-lhe, tá? Vem como fica. Aqui lentamente vamos virando de um lado, do outro. E vamos deixando assim as nossas bolas de berlim. Já estou a colocar as segundas e agora vou virá-las. Virar aqui as nossas bolas de berlim, tá? E agora vou-vos mostrar. Já tirei as primeiras e elas estão cozidinhas, tá? Olha aí como está por dentro. Uma maravilha. Agora só estou à espera que fique aqui para tirar todo o óleo, para depois começarmos a rechear com o creme de pasteleiro. A seguir de fritar as bolas de berlim, vocês vão ver a receita do creme de pasteleiro. Só agora já posso tirá-las, porque elas já estão fritinhas. Eu vou colocá-las ali no prato, tá? Como vos disse, eu gosto de fazer poucas. Estas são todas aquelas que vos mostrei. Eu faço a receita aqui de casa. É muito... Porque se fizermos muito, depois começamos três, depois estraga-se. Agora vou deixar a refazer e entretanto vou fazer o creme de pasteleiro, tá? Vou deixar aqui e já seguindo vou-vos voltar a mostrar-vos. Então tenho aqui as oito gemas, já está quase peneiradas. Tenho 550 ml de leite, mas no link das informações vai ficar 60 gramas de farinha. São 100 gramas de açúcar, tá? Assim é que está correto. 2 gramas de farinha maisena, 60 de manteiga, um pacotinho de açúcar de baunilha, tá? Vamos lá então começar a fazer o nosso creme de pasteleiro para as nossas bolas de berlim. Eu vou começar a misturar os ingredientes. Como é que eu vou fazer isto? Preciso aqui de uma... Agora, tem que... Isto já não dá mais para coar, tá? Os nossos oito. Agora, vamos misturar aqui tudo. Vê se está a gravar. Está. Está para bem? Um pouco pequeno. Agora, vou aqui misturando e vou misturar aqui um bocadinho de leite, tá? São 550 ml, mas no link das informações é só para não ficar assim, para ajudar bastante a gente a desfazer tudo, começo aqui, para não ficar a farinhar os... aqueles grumositos. Então, trabalho aqui primeiro. Meto 60 gramas de manteiga e o resto do leite. Agora, é só mesmo mexer, tá? Vou deixar arrefecer um bocadinho de nada. E quando eu conseguir trabalhar com ele, vamos rechear as nossas bolas de berlim. E é muito fácil fazer as nossas bolas de berlim. Eu gosto de as fazer pequenas, como vos disse, porque assim é muito mais fácil de as fritar, tá? Se fizerem muito grandes, pôs de certeza que têm problemas na hora de fritar. Xavi, queres mais uma? Muito obrigada. Deixe-te aqui mais uma. Também é. Também é, meu filho. E agora, a última. O resto do creme pasteleiro pode, sim, guardar no frigorífico para um dia, para fazer outras receitas. E vocês sabem que as bolas de berlim têm açúcar. Então, vamos lá colocar um bocadinho de açúcar. E aqui estão as minhas bolas de berlim. Espero que gostassem da minha receita. E já sabem, um big beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Já em seguida estarei, sim, com mais dois blocos. Então, até já. E bom apetite. E bom apetite.